E eu já vivia cheio do Espírito Santo desde o primeiro dia, e o meu coração estava tomado de alegria, 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 que me fazia sair à rua e às vezes encontrar pessoas que antes até me odiavam, ou tinham medo de mim, ou eram desconfiados, e eu os abordava, pedia perdão por não ter sido justo, nem humano com eles, os caras ficavam assustados e eu começava a falar o que Jesus tinha feito na minha vida, acabava a gente chorando, com a mão na cabeça de um, de outro, eu não consegui mais parar, como eu já falei aqui, aquele meu amigo querido, Zé Cury, quando perguntavam a ele, cadê o Caio? Porque eu sumi de todas as bocas? Ele dizia, o Caio virou carro velho, e o pessoal dizia, como? Ele dizia, onde para, prega, porque era o que aconteceu comigo, onde eu parava, eu pregava. E o Borbulhar, e faz 50 anos, eu estou nessa até hoje. Aí você me pergunta, escuta, mas é uma sensação ininterrupta, de plenitude, de felicidade histriônica, exaltada? Não, não, não é o extremo da bipolaridade alegre, não, é uma vida estável, mas que carrega dentro de si, carrega dentro de si um aquífero, presente, você abre a boca tanto para você mesmo, Eu bebo dessa água quando eu a confesso, quando eu a glorifico, quando eu dou razão a ela, quando eu a identifico como o sentido, a causa, a razão da minha vida, da minha felicidade, da minha estabilidade, Eu mesmo bebo dela sozinho. E esses 50 anos, todas as vezes que eu abro a minha boca, abro, os rios começam a vir, começam a vir. É, maior do que eu, é para além de mim, esse templo que eu sou, cresceu para dentro, ganhou profundidades inimagináveis em mim, todo dia cresce mais e aumenta e fica mais bonito. Tu leia Ezequiel 40, as decorações, a integralidade da espiritualidade pintada nas paredes do templo, querubins, tanto quanto palmeiras, as dimensões das camadas mais elevadas da criação, como os querubins, seres de outra dimensão, de outra civilização, de outra energia, de outro significado, de outro propósito, de outro serviço, ao mesmo tempo que a maior expressão do Oriente Médio de vida vegetal, que são as palmeiras, as pâmaras, templo todo decorado com querubins e com palmeiras, variados, falando dessa espiritualidade que une os céus, a concreção da existência na terra, na natureza, na vida. É uma espiritualidade integral, plena, profunda, total, que cresce tanto mais quanto você mergulhe em você mesmo, no Espírito de Deus, sem medo de se conhecer, sem medo de receber luz em lugares até então indevassáveis do ser, sem medo de conhecer os escaninhos do coração, os recônditos secretos do meu inconsciente, sem medo da luz, sem medo da lavagem interior pela palavra, como diz Paulo aos Efésios, somos lavados pela palavra, que vem brotando de dentro, lavando, fortalecendo, aguando, fertilizando, gerando frutuosidade, produzindo o resultado final que Jesus disse, vocês vão virar chafarizes, chafarizes de águas da vida, vocês vão se transformar em chafarizes de água da vida, olha que coisa linda. Agora, o Jesus é um grande inventor de fantasias, Por que, meu Deus? É uma fantasia da pesada, que os gregos não desenvolveram. O Deus grego te dá esse poder de fazer você virar uma fonte de água livre. Ninguém, nem um Deus asteca, nem um Deus egípcio, nem um Deus celta, nem um Deus saxão, nem um Deus de nenhuma grande cultura ou civilização passada, nem um Deus pré-diluviano, ninguém, ninguém, agora esse, chega e diz, se você crer em mim, do seu interior, vão tu ir, esses mananciais inesgotáveis, você vai envelhecer lindo, cheio de vida, cheio de força, cheio de poder para viver mesmo no deserto. A vida pode estar horrível à sua volta, prestou atenção? Me compreendeu? Tudo pode estar erramo à sua volta, como as coisas andam erramas. Hoje, aqui, à nossa volta, o mundo está todo seco. A gente está no meio de um deserto civilizatório.